Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos trazer nada mais nada menos do que 12 jogos grátis para sempre no Playstation 4 e no Playstation 5, que foram lançados em 2022 e alguns que ainda vão ser lançados. Eu sei, falta pouquíssimo para o final do ano, mas já tem uma caralhada de jogos que está sim recebendo suas datas para o finalzinho do ano. Então meus amigos, caso vocês queiram saber quais são todos esses jogos, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E aí? Ó, notícia rápida aqui pra vocês no início do vídeo. Bem, vai rolar o Black Friday nos próximos dias, correto? E o canal Bulldog Games está com grupos de descontos, onde vocês conseguem os melhores preços em PS5, Xbox, TVs, controles, jogos, periféricos, teclado, plaga de vídeo, PC em geral. Tudo, 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 a gente está fazendo aquela curadoria cavala para dar para vocês os melhores preços. Se você tiver interesse de comprar alguma coisa muito barata aí na Black Friday, clica aí no primeiro comentário fixado, que vai ter o link do terceiro grupo já, terceiro grupo de descontos do canal Bulldog Games. Corre que já vai encher, tá ok? E bem, meus amigos, vamos começar aí com os jogos que vão ser lançados e os que já foram lançados. O bom é que como estamos no finalzinho do ano, a grande maioria já foi lançada, exatamente. E vamos começar justamente com ele, Century Age of Ashes. Um jogaço aí que te permite montar em dragões. Esse game, ele foi muito esperado, já que, além dele ser um multiplayer online, jogo competitivo para você se divertir, matando os coleguinhas, ele é um jogo que não tem a temática Battle Royale. Então, muita gente estava esperando por esse jogo, que você monta dragões, a lá em Scalebound, e sai matando os amiguinhos, chegar rápido. Só que no Playstation ele demorou para um dedéu. Mas agora, ele recentemente finalmente foi lançado, e se você quiser jogar um jogo aí de dragões, competitivo, com vários modos de gameplay, você já pode pegar aí o Century Age of Ashes totalmente na faixa, exatamente. Na continuação, temos um exclusivo da Playstation, sim, que foi lançado também recentemente, totalmente na faixa, que é o Deathverse Let It Die. É outro game de multiplayer, porém com uma temática totalmente diferente, que também não é um Battle Royale. Não, ele é um jogo onde a porrada come, e essa seria, sim, a melhor referência ao jogo. Você vai pegar, no caso, um personagem, e vai participar de um reality show de matanças, ao melhor, estilo Round 6. Quem sobreviver nesse futuro distópico, a la Cyberpunk, irá ser o vencedor daquelas partidas. Conforme você vai vencendo partidas, você vai conquistando, então, XP e também Money, para conseguir melhorar o seu personagem. O jogo, ele é bem legal, bem divertido mesmo. E ele é a sequência do lendário Let It Die, que fez um sucesso enorme no Playstation 4. Então, eu recomendo demais todo mundo também dar uma atenção para o Deathverse Let It Die, jogaço, cavalo, moleque, que deve, com certeza, agradar a muita gente. O Let It Die original era muito bem quisto, e o Deathverse está indo na mesma métrica. Também temos aí outro jogo que também foi muito esperado para os donos de PS4, porque ele saiu bem depois das outras plataformas, que é o Phantasy Star Online 2, New Genesis. Para quem não conhece, esse é um MMORPG da saga lendária Phantasy Star Online. Esse jogo te permite criar o seu personagem do zero, fazer tudo quanto é coisa, matar geral, sair soltando porradinha, criar o seu personagem. Você pode escolher se ele vai ser um personagem que dá dano, você pode escolher se ele vai ser um personagem que rila, que cura, ou você pode escolher se ele vai ser um personagem que suporta dano, um tanque de guerra, basicamente. O jogo, ele é bem bonito, tem gráficos belíssimos, e ele é um MMORPG. O que quer dizer isso? Ele é um jogo onde você vai ter que ter uma segunda vida lá, demanda muito tempo. Então, para quem gosta desse estilo de game, ele vai ser uma ótima pedida. Ponto negativo do Phantasy Star Online, que eu gosto sempre de citar aqui para vocês, porque vocês depois vêm reclamar aqui comigo. Ele não tem legenda PTBR. E sim, temos que ser honestos. MMORPG sem legenda PTBR é tenso pra carai. Então temos aí Phantasy Star Online, cabalo moleque, jogo brabo, nervoso, que está totalmente de graça aí para todo mundo. Jogaço aí da cega, hein, meus amigos? Agora vamos falar de um jogo que ainda não foi lançado, mas que deve ter os seus períodos betas ainda para esse ano, e provavelmente no início de 2023 deve ser lançado. É o The First Descendant, exatamente. O período de beta, que será aberto, começa esse ano ainda no PS4 e no PS5. E o The First Descendant, para mim, talvez é o jogo mais bonito dessa lista. Prestem atenção. O jogo é maravilhoso, tem uma gameplay perfeita, gráficos belíssimos e uma história excelente. Se trata de um luter shooter, onde você, junto de outros amigos, serão os descendentes. E tem que proteger a terra contra invasores alienígenas. E aí você sai metendo a porrada em todo mundo. Os descendentes têm poderes especiais, além de armas hiperiradas. Para mim, meus amigos, esse jogo vem para competir claramente com o Destiny. A pegada é muito parecida e a gameplay é muito bonita. Só que, mais impressionante, ele é feito na Unreal Engine 5. E o jogo será lançado para PS4 e PS5. Então percebam que esse jogo aqui é cavalo demais. E provavelmente vai fazer um sucesso enorme. Botem aí na sua lista. The First Descendant. Jogo brabo que muita gente vai curtir jogar. Outro game que já foi lançado aí para o PS4 e PS5, recentemente, tem menos de duas semanas, é o Eternal Kingdom Battle Peak. Battle Peak, exatamente. Para quem não sabe, esse daí também é um action RPG de mundo aberto, onde você terá que fazer várias e várias missões para melhorar o seu personagem, sair na porrada com todo mundo, ganhar XP, ganhar equipamentos. O jogo é interessante e é gratuito. Claro, ele tem micro-ternação? Tem micro-ternação, como todo jogo gratuito. Mas ele tem uma pegada interessante para quem gosta de RPG. E são raros os RPGs que são de graça, meus amigos. Então dê uma atenção aí para o Eternal Kingdom Battle Peak, exatamente. O jogo está parecendo, ó, supimpa delícia. Outro jogo que sai provavelmente agora em 2022 é o Roblox, exatamente. Ao longo do ano, a gente tem recebido várias e várias informações de que o Roblox iria sair no PS4. Primeiro, uma parceria entre a Sony e o jogo. Segundo, o cara que foi contratado para fazer a monetização do jogo no PlayStation. Terceiro, o cara que foi contratado para fazer o port para o PlayStation. São várias e várias informações. Infelizmente, a gente ainda não tem uma data precisa. Mas fica óbvio que eles estão planejando sim lançar esse jogo para o PlayStation 4. Ah, cara, será que ele não escava para o ano 2023? Bem, muitos jogos que estavam sem data estão sendo anunciados agora a sua data para o mês de novembro e também para dezembro. Então talvez o Roblox também possa se enquadrar nessa brincadeira. Outro jogo também, que ainda não sabemos exatamente a data, mas que tem chance de ser para 2022, já que ele já foi adiado duas vezes, sim. Primeiro ele estava datado para o começo de 2021, depois para o começo de 2022 e até agora não foi lançado, é o Kimetsu no Yaba Kepu Kengeki Royale, exatamente. Que para quem não sabe, seria um jogo de aventura do famoso desenho, né? Anime, perdão, Anime Demon Slayer Kimetsu no Yaba, que é um jogo diferente do outro, que foi lançado pago para o PlayStation 4 e PlayStation 5, que significa que ele não é um jogo de luta propriamente, ele é um jogo de aventura. Então você vai se deslocar pelo mapa, vai sair na porrada contra os inimigos, vai poder viver as histórias mesmo e não somente jogar as lutas bem no estilo ali dos jogos do Naruto e dos jogos também do próprio Kimetsu no Yaba, né? Parece ser interessante, parece ser bem legal. Esse jogo vai sair para todas as plataformas, presta atenção, iOS, Android, PC e claro, Playstation. Não vai sair para o Xbox pelo jeito, mas vai sair para várias plataformas. Recomendo demais que vocês fiquem de olho, porque provavelmente pode ser aqui no final do ano agora, em dezembro, cheguem as novidades sobre a data de lançamento, tá ok? Na sequência também temos aí a nova versão de Dragon Ball Z Inoverse 2, Lite Version 2, exatamente. O que significa isso? Dragon Ball Z Inoverse 2, ele tem uma versão gratuita, sim, chamada Lite Version. No começo desse ano, mais por volta de abril, a Lite Version foi excluída da PSN Store e eles adicionaram a segunda Lite Version e essa melhorada, já que ela tem mais conteúdo, tanto offline quanto online, exatamente. Dá para você jogar uma grande parte do modo história do Dragon Ball Z Inoverse e posteriormente você consegue jogar todas as missões online. Ah, Kaj, tem algumas limitações? Sim, tem limitações do modo história, em determinado ponto eles não te deixam mais jogar o modo história e tem algumas limitações ali em relação a algumas outras coisas dentro do game. Mas, mas, ela já é bem melhor e maior do que a Lite Version 1 e ela também te permite jogar tudo do online, inclusive as missões Coliseu e tudo mais. Então eu recomendo demais que vocês tenham atenção aí ao Dragon Ball Z Inoverse 2 para quem gosta de jogos do Goku, do Dragon Ball e tudo mais. Também temos aí o Starlit Kart Racing, que para quem não sabe é um jogo 100% PT-BR onde você agarra os seus carrinhos no melhor estilo Mario Kart e sai nas corridas arcades mais insanas do mundo. Guys, ó, dois pontos. Um Mario Kart para Playstation gratuito e ainda é brasileiro. Sim, a equipe que desenvolveu esse game é brasileira. Então, eu dou valor a projetos de brasileiros. Se você não dá, é problema teu. Mas eu acho que todo mundo deveria dar, todo mundo devia aproveitar o Starlit Kart Racing e ajudar aí os nossos compatriotas BR jogando o jogo, até porque ele é muito bom, muito delicioso de jogar. Temos aí também outro sucesso enorme do ano de 22, sim. Um ano repleto de jogos gratuitos. A gente teve a chegada do Multiversos, que para quem não entende muito bem do estilo de jogo, ele é basicamente o quê? Um jogo, presta atenção, um jogo do universo de Super Smash Bros, porém com personagens da Warner, exatamente. Então, ali vocês vão ter Superman, Batman, Arlequina, Scooby-Doo, Salsicha, entre outros personagens, lutando para ver quem permanece por mais tempo nas plataformas. O jogo é bem legal, tem um multiplayer excelente e muita gente se diverte jogando ele. Tem competitivo e, com certeza, nos próximos anos vai bombar aí na Evo. Multiversos, jogar 100% de multiplayer, sem necessidade de PS Plus, assim como a grande maioria dos jogos que eu citei aqui. Agora, meus amigos, dois jogos chegam em novembro. Sim, começando aí com o Call of Duty Warzone 2, que chega para PS4 e PS5 justamente no dia 16 de novembro. Olha que delicinha. O maior Battle Royale do mundo retorna agora melhorado, upado e pronto para o ataque. Call of Duty Battle... Call of Duty, perdão. Warzone 2 chega com muita força e, com certeza, será muito bem quisto pela comunidade. Vale lembrar que o jogo é enorme, então, quando permitirem já baixar, corram para baixar. Ele chega essa semana, viu, meus amigos? Ele chega essa semana. Se a gente for colocar aqui na ponta do lápis, ele chega justamente na quarta-feira. E para melhorar toda a situação de quem gosta desse jogo, vale lembrar que ele não tem necessidade de PS Plus e, com certeza, teremos itens gratuitos para quem tem PS Plus adicionar ao seu jogo. Por último, mas não menos importante, temos aí o Gundam Evolution! Exatamente! Um jogo maravilhoso aí do universo de Gundam, onde você vai agarrar um robô gigante e vai sair matando os inimigos. Todo mundo vai controlar robô gigante e vai sair destruindo todo mundo. Mas, na verdade, é um jogo de times. Então, geralmente, times de 5 vs 5, 5 vs 5, vão se enfrentar. E o último que ficar de pé ganha as partidas. Também é sem necessidade de PS Plus, totalmente de graça, no PS4 e no PS5, tendo crossplay entre plataformas. Tá ok? Bons amigos, comentem aí de todos os jogos que eu trouxe para vocês. Quais vocês gostaram e quais vocês não gostaram. Quais vocês curtiram e quais vocês amaram. 12 jogos não é pouca coisa não, hein? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então, falou, da ganga! Aquele abraço e... Fui! Fui!